Salve buzineiro, dá uma olhada nessa Paraty quadrada, cara, fantástica! Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Olha o caracolzão lá, ó. Turbinada, potente, agora com uma buzina potente também, né? Olha verdureiro lá, cara. Se o cara não sair da frente por causa do motor, agora sai por causa da buzina, hein? Toca aí, buzineiro! O carro show de bola, vem pôr uma buzina legal também.